E aí o time preto aí ó Olha esse marrom Olha o time preto aí ó E aí vamos subir o morro, vamos catar os caras lá em cima O baiano é o caralho, vamos matar o baiano É isso aí, vamos pro jogo, se prepara Vambora, vai, 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 sobe, 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 sobe Vai o baiano, vai, 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 vai Vamos comer o baiano Vai, 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 vai Vambora, vambora Morro do Dendê é ruim de invadir Vem, vem, vem Vambora, vambora, vambora Vem catar o baiano, vem catar o baiano Vamos pro jogo Vamos pro jogo Segura, segura, segura Vamos lá, vamos lá Vamo lá rapaziada Morreu, volta na barra Tá morto, tá morto Vamo lá Vamo, 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 vamo pro jogo Vai, vai, vai Caralho O cara é apavorado da porra, mano Cuidado pra você tirar a fotinho, mano Vamo aí É tudo time, cuidado Vamo, 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 vamo Vamo pra cima Mas morro do Dendê Também é terra de Deus Vem um de AR-15 e outro de 12 na mão Vem mais um de pistola e outro com dois voltão Um vai de um na frente, escotando o camurão Vem mais dois na rata, guarda, mas tão de croque na mão Amigos que eu não esqueço, nem deixo pra depois Tomou, 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 para Aí, grita a morte, vem Grita a morte Vem, vem, vem Tá morto, tamo dele, ele Só pra fazer best De ir na rata, guarda, vai Não, não tomou não E aí, ó, já tava roubando já aí, ó Virou traficante, tá roubando, no meio do campo, ó Ai, vou pra base Valeu Vai, 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 valeu, valeu, valeu Um, dois, três Um de riqueza e outro de doze na mão Tem mais um de pistola e outro com dois oitão Um de uru na frente, escotando o camburão Tem mais dois na reta, guarda, mas tão de croque na mão Amigos que eu não esqueço, tem que chutar depois Lá vem dois irmãozinho, de sete e meia a dois Dando um tiro pro alto, só pra fazer teste Vim e na Indra, até que pintou os dois de enxerga A vizinho sabe essa massa, já diz que não aguenta Nas entradas da favela, já tem ponto cinquenta E se tu tomar um bar, será que você grita? Beija de ponto cinquenta Vamos time, vamos time Esse é dinheiro maneiro, eu digo pra vocês Quem é aqueles caras de M16 Mas se for alemão, eu não deixo pra manar A bucão safado, eu não te tiro de pazar E esses alemão, são tudo safado Vim e vamos, a velha dá dois tiros em sua rua E se não for de reforço, eu quebro na porrada E finalizo o rap detonando de granada Vamos lá Agora o bicho vai beijar Vamos, 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 vamos Tô chegando em imprex, tô chegando em era de imprex Pode parar com essa história, de se fazer me desprex E aí, rapaziada, terminando o vídeo aqui O jogo tá a hora da jogar Pode parar com essa marra Pode parar com essa marra Tudo a bombeira, tudo o jogo Pode parar com essa marra Acabou de apontar É, terminando o jogo e agora é só curtindo aí, ó Cadê? Vou ver o demasão lá Iuuuuh A mulher tá aí não? Vai ter que se trigar Vai ter que se trigar, não vai não? Ah é Caminado, não E aí, vocês jogaram? Jogou, olha lá. Vai que foda o jogo, da hora. Jogou não? Jogou? Não. Aí, ó. Aí, a mãe da aniversariante. E aí, jogou? Jogou? Aí, sim. Cadê a palma, pra ver? Olha o pessoal, curtindo a festa. Aí, sim. A hora. Jogou? Esse aqui jogou, viu? É nada, pô. Joga muito esses caras assim. E aí, ó.